Oi amados otakus, ou não? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e roda a vinheta! Oi, oi meus amores! Estamos de volta para mais um vídeo, sim! No vídeo de hoje, mais uma vez, a gente veio trazer aqui pra vocês mais um react Porque eu sei que é uma coisa que vocês gostam muito Que sempre que eu posto aqui tem um retorno muito bom Então vamos aproveitar o momento, vamos ignorar os vizinhos mais uma vez E vamos reagir mais e mais No vídeo de hoje, como vocês já viram aí embaixo Eu vou reagir a um rap da Felicia Rock Que é minha rapper linda, maravilhosa, que eu amo muito, minha rapper preferida E mais uma vez, é um rap que saiu na semana passada E como eu já falei no vídeo anterior, eu não consegui gravar na semana passada Então eu vou reagir essa semana mesmo, tá? Que é o rap O Orgulho Me Fortalece Onde nós vamos ter como personagens o Iskanor, lindo, Nanatsu no Taizai A Erza, Erza de Fairy Tei, que eu comecei a assistir recentemente Talvez eu ganhe spoiler? Talvez, mas tudo bem E o Vegeta tá do Goku Goku é o nome do anime, com certeza Que é de Dragon Ball, que eu não assisto Dragon Ball Mas vamos assistir o rap assim mesmo E galera, antes que a gente possa ir pro vídeo Não esquece de se inscrever no nosso canal Ativar o sininho pra receber todas, todas, todas as nossas notificações, tá bom? Não esquece também de seguir o meu Instagram de desenhos Pra que você possa acompanhar, né? A evolução, digamos assim O passo a passo de todos esses desenhos aqui Dos desenhos que eu vou fazer E também me segue lá no meu Instagram pessoal Que está aparecendo aqui pra vocês Pra que a gente possa ficar mais próximo E temos também o Instagram do canal Que também tá aparecendo por aqui Então vai lá e segue a gente também, tá bom? Então, sem mais delongas Vamos deixar de enrolação Vamos reagir isso logo Porque eu quero muito ver o que foi que a minha rainha preparou pra gente dessa vez Então, bora pro vídeo Então vamos reagir ao rap O Orgulho Me Fortalece da Felicia Rocha Em 3, 2, 1 Orgulho Felicia é muito minha rainha Tá bom, preciso parar de ficar falando isso, né? Tudo bem Felicia Rocha Que edição roda Uh, Vegeta There we go E agora eu vou te ouvir o meu lugar Eu sinto muito mais um feminino Nel caso eu vou te ouvir o FOMBo Elas tem o que é uma transição Não dá pra ter a ver Ele tem o mesmo Si é como o que eu te acolio Espirito Tipo Lutubo Isso o dor Isso o nosso Occi acidoso Tu te confesso De me Isso Toninho Rape Tu Isso Um Asquistico So A luz Que E A luz Terra On A Eu juro que eu não entendo Por que que a Felicia não já tem Milhões de estilos Por quê? Por quê? Olha essa edição, Pony Sou a luz Amor próprio é o que nomeio Para aquilo que dizem ser meu pecado Falam, falam, mas eu sinto pena Pessimismo quando veio meu machado No comando da minha guia, eu sou uma Cialteza Se sou super sanguadinha em superioridade Acha que é só papo, quem decidiu isso Não é você aqui, quem dito que é verdade? Sem filhos da puta, podem vir tentar comigo Que a derrota deles é realidade Essa garota é muito fofa Todos procuram ganhar, esperando por paz Citar como estágio, só punha e pude por mais Vai ser, me vividando do que eu sou capaz No tempo, subotando, não voltará jamais Seve o meu valor, por isso me respeito Marra de medita, meu orgulho, de cima do peito Minas liderando, guilda, avanço, capo, preconceito Quero ter esse patamar, reclama, mas não faz direito Saiam, fofocando, que isso é fase de efeito Mas não esqueçam que eu demonstro com meus feitos O que me importa é muito mais que o seu conceito Uma puré, com verdade, que meu ser é mais perfeito Eu vou muito afelido Sério Editor Cara, eu te faço parabéns Sério Acabou já? Por que esse negócio tem um boom e acaba rápido? De mais nada, primeiramente A Felícia é uma rainha Eu não sei se vocês já ouviram isso, né? Talvez 500 vezes ao decorrer do vídeo Talvez Mas, gente, sério Se você não é inscrito no canal dela Vai lá se inscrever Agora Agora não Dá já já Deixa acabar Velho Eu sou muito fã dos rap de ela Ela se supera cada vez mais Esse rap foi fantástico O cara lá que editou com a Jéssica Esqueci o nome Tá de parabéns Porque a edição ficou incrível Ficou fantástico Então, galera A única coisa que eu tenho pra falar É que eu amei muito Muito, muito, muito mesmo, tá? Que o Scano é foda Que a Erza é foda E que ela é linda Maravilhosa Que ela é uma merlinha da vida E que o Vegeta deve ser foda também, né? É aquele povo que não assiste o anime É, não sei Mas é Porque o povo fala muito do Vegeta, então Então, galera Foi esse o react Espero que vocês tenham gostado Acredito muito que vocês adoraram o rap Tanto quanto eu E se vocês gostaram Deixa aqui embaixo Pra eu saber que vocês gostaram Então, é isso Um beijão Ohaiô E tchau Tchau